Que em 2017 o amor seja a ordem dos dias e que a calma faça parceria com a felicidade. Que você encontre tempo para viver de rir, dançar, ficar sozinho, acompanhado, fazer nada ou fazer um monte de coisa. Que a simplicidade invada seus sonhos e te guie por um caminho sossegado, de paz interior. Que em 2017 você repare mais, dê mais tempo para a vida ser mais viva. Abra uma janela para o cotidiano com oxigênio para o óbvio. Que você encontre a mais completa felicidade do seu jeito, perto de quem te quer bem. E que o 15 segundos de coisa boa seja sua inspiração. Sempre pra sempre. Feliz 2017! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto